Olha, a Prefeitura da Capital assinou uma ordem de serviço, o valor estimado em 600 mil reais, tá? Para ampliação e reforma de uma unidade básica de saúde lá do São Sebastião. Acompanhe só. A Prefeitura de Porto Velho assina a ordem de reforma na unidade básica de saúde São Sebastião. Mais de 600 mil reais investidos para adequação e melhora no espaço. Por enquanto é só reforma, porque aqui a gente não tem ainda o terreno para ampliação. E no segundo momento a gente vai depois conseguir um terreno para um projeto que demora alguns anos, né? Vai de dois a três anos. Para o futuro a gente vai deixar encaminhado para que a gente possa construir uma nova unidade aqui no bairro. Em média de janeiro até novembro deste ano foram atendidos 10 mil pessoas na unidade básica de saúde São Sebastião. Agora por enquanto é para que tenha melhores condições para o atendimento, para os profissionais e para a população. Por isso já vai daqui a um, a gente dando ordem de serviço hoje e imediatamente nos próximos dias já inicia a reforma aqui. Boa notícia, né? É importante falar de ampliação, de reforma. E é claro que também a gente não pode deixar de lembrar sempre que o efetivo, né? O número de pessoas para atender a população também é preciso ser revisto. O número de pessoas para atender a população também é preciso ser revisto. E aí